Quando recebemos a possibilidade de abraçar este projeto esportivo, encarámo-lo com o maior entusiasmo, sobretudo porque nos parece que é uma modalidade que está em grande crescimento. O eSports tem um papel importantíssimo para a junta do público jovem, precisamente onde vamos praticar uma aposta mais forte, são aquelas que naturalmente também trazem mais praticantes e que estão relacionadas com o número de praticantes da nossa região. E por isso mesmo é que o League of Legends, o Counter-Strike e o FIFA serão naturalmente as principais apostas e aquelas onde nós iremos centrar mais atenção. O estoril eSports é uma secção Electronic Gaming aberta para dar oportunidades aos jovens interessados para que possam vir representar o estoril para a eSports nas várias competições online e offline. Acho que em 2017 vamos ter muitos clubes a aderir ao eSports e era muito benéfico para Portugal se isso acontecesse, porque no estrangeiro isso já está a acontecer em larga escala. Temos visto no estrangeiro, inclusive, dentro de vários clubes europeus que já aderiram à modalidade, como o Chalk 04, como o Manchester City, uma série de clubes que têm vindo a aderir, precisamente por já terem percepcionado a importância, não só da modalidade, como também de tudo o que poderá trazer para o próprio clube em termos de crescimento. E é aí também que nós nos estamos a posicionar. Portanto, quanto mais clubes nacionais puderem aderir, mais competitivos se tornarão e mais mediáticos se tornarão os torneios e os campeonatos e as ligas que se criam para este efeito. E por isso mesmo é que nos quisemos, quisemos estar presentes nesta primeira frente, digamos assim, e na primeira linha da batalha para marcarmos a nossa posição.